Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui o Kayf fala, é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui a minha, a sua, nossa, sexta-feira do Evocador, vai falar nossa sexta-feira do Evocador, e hoje literalmente é sexta-feira, legal né, então vamos lá pessoal, mas antes de começar, quero mostrar aqui o que eu peguei no LD, para vocês se surpreender antes de eu começar as evocações, Uma dica, veio o 1Light5, que é a irmã da Navel, mas com tudo, por entretanto, eu não tenho runas, a menina oculta, que forma a Niki, pois é cara, peguei essa bichinha aqui, não consegui fazer nada nela, não consegui runar, as runas estão tudo sem o par, preciso dar uma olhada aqui, tudo ruim as runas, Mas, eu vou ver o que eu vou tentar fazer, cara, desse personagem aqui ainda, não tem velocidade, então, tá bem complicado, mas é isso aí, outro personagem que eu peguei, eu vou guardar também, é uma monte de batalha, nem sei porque ele tá aqui, Peguei o mestre bebado, também que dizem que por assalto funciona legal, e peguei a guerreira bumerangue aqui, que parece que também, né, que é a Sabrina, que não é tão boa assim, mas, Vamos ver o que que acontece, né, cara, o pessoal disse que dá pra fazer ela aqui, ó, aqui, ó, Verde, Kali, até a Sabrina e tal, e o outro é Lushin, Colin, Cheyenne, Sabrina, né, Wind Sheik, mas, cara, não sei se vai rolar, Pra fazer com a Sabrina aqui, né, porque ela precisa de outro personagem, eu sei que o Verde Rael e a Kali no dragão, parece que é o que tem que ter, né, e também dá pra colocar o Sigmarus lá, E um Tark, sabe, pro dragão B10, eu tô fazendo o dragão B9, também consegui aqui o Piratinha de Fogo, né, que é o nosso amigo Kahaki, Ok, é só a Full Attack também, né, eu tô usando um site pra ver a questão das runas, das runas eu fiz algumas Violent, porém, Quanto dentro é tanto, cara, nossa, eu excluo várias, né, então, ficou mais ou menos por aí, tem uma Kali lá que eu vou transformar na Arangue, Tô tentando farmar Arangue, é mais por isso que eu resolvi fazer a Enverdeo isso daqui, justamente porque, né, o cara achou o Cavaleiro Vagante, Porque alguns personagens eu vi que, né, ah, mas você ia fazer Triple Tark, cara, é uma ideia, por isso que tá guardado eles aqui, É uma ideia pra mim testar, eu tô tentando fazer, ah, mas faz tempo que você joga agora, que você vai ter essa ideia de fazer esse time de sumonar tudo, E etc, desculpa a moto aí no fundo, aí, eu falei, pois é, galera, aqui assim, desanima, eu falei, ah, quer saber, vou tentar fazer alguma coisa nesse jogo, Também tem o, o Ip Campeão de Água, que eu vou tentar também, colocar ele no, no, no DB10, vou fazer alguns pequenos testes, Tem aqui a economia de luz, quer dizer, a economia não, a garuda, né, de luz, aqui, pronto, quem sabe o possível assalto, Peguei uma Epicon, né, de Darkness, né, talvez, não sei, né, Vamos ver se vai rolar, fazer ela aqui, mas, né, as próximas Epicon eu vou jogar nela, pra ver o que que rola, falta de fogo ainda, Tem aqui alguns LDs que eu achei interessante, achei mais zubeiros, né, eu sei que eu não vou usar o caçador de, Não vou usar o artista marcial, eu sei que não vai usar o homem urso, assim, sabe que não vai usar a serpente, Mas é que, às vezes, né, ah, tá aqui, é legalzinho, sabe que nem, ó, o Taru também, eu sei que não vai usar, né, Mas, tá aqui, vou empurrando com a barriga, vamos guardandinho eles ali, né, e pacienza, pacienzo, sabe, Ah, mas por que que você continua sumonando, é, continua, é, fazendo as evocações dos monstros, né, Cara, só mais pra, tipo, dar uma testada, ver se realmente sai algum time, né, de monstros, etc, Por que que eu não tô conseguindo mais aumentar, é só 284 monstros, quer dizer, 290? Cara, eu já nem lembro, né, que aumenta os modos aqui, velho, aqui eu tenho mais, hein, Talvez eu faça um, 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 um novo caçador aqui, né, talvez, eu não sei, Então, é que o negócio, ah, time pra farmar, vou ir farmando, 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 Ganhei outra, vai nesse, outra Valky, aqui, mas é nat5, então, deixa ela aí, né, Mas se eu ganhar mais uma, vou jogar esse na outra, lá, que eu vou ter que usar, né, galera, então, Meio que paciência, tô aqui com a guilda, cara, a guilda faltava 3 pessoas pra fazer a, Ah, esse negócio aqui do convite de amigo não funciona, Membros de guilda, cara, tava em, tava em 8 aqui, aí o pessoal começou a sair, Saí, falei, galera, vocês tem que, né, dar uma ajuda aí, entre lá na guilda, então, ó, Fácil de descrever, cara, fácil de digitar, entrei lá, aí eu venho aqui, né, A dimensão de guilda, venho aqui tentando convidar essa, só que, é muito estranho, Porque o pessoal adora, há dois dias, há um dia atrás, esse pessoal joga, não joga, Aí eu tento convidar esse pessoal que tem arena, sabe, do pessoal que tá ausente, Porque daí eu sei que o cara joga, entendeu, se ele vai aceitar ou não, Eu não faço a mínima ideia se o cara vai aceitar ou não, sabe, Aí eu volto aqui, dou um atualizar aqui, pronto, tá, Não deixo ficar muito pendente, né, Mas vamos ver o que vai rolar aí, galera, É, não tô muito apegado a nada, Então, já vou começar aqui evocando alguns monstros, Aqui, ó, pra vocês, ó, diminuiu bastante a questão dos pergaminhos místicos, Diminuiu aqui os pergaminhos de fogo, pergaminhos de água, os LDs aqui, então, Né, Aqui o pergaminho lendário, né, que eu queria, é, fazer um double Lushin lá, pro dragão B10, Mas nem meu Lushin tem runa, então, eu vou, entre essa lagamão, Minha ideia agora é, bufar o, deixar o Lushin bem runado, pra fazer dragão, as runas dele lá, Aí, deixar, depois, o Verde Raiu bem runado, Na verdade, acho que o Verde Raiu vai puxar meu time, então, eu vou runar bem o Verde Raiu, Aí, runo bem o Lushin, porque o Verde Raiu e o Lushin vão, Se não me falha a memória, deixa eu pensar aqui, não, o Verde Raiu vai nas duas, né, Eu acho, acho que é mais ou menos isso, Enfim, tem uns times lá, É, o Verde Raiu, se não me falha a memória, vai nas duas, Né, o Tark, meio que mais ou menos, O Tawork, que é o Sigmarus, vai nas duas, se não me falha a memória também, Mas, enfim, eu tenho que vir lá certinho, o Galion também, Mas, vamos nessa, Caramba, me deu tosse do nada, velho, Tassilda, Vamos começar aqui com os pergaminhos, normal, né, de água, fogo, vento, Deixa eu pegar uma água, só um momento, Como eu não quero editar, E aqui, quem sabe, faz ao vivo, Adiante o vídeo, E etc, Esse daqui vai ser o vídeo, Feito, Pro ano novo, Então vamos ver o que vai vir de água, Não sei, cara, vai que vem um Tawork, Olha lá, caçador de água, Oh, 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 oh Era pra alguma fusão Já foi meu raio Ali Nada Vamos ver o que vem Pra terminar de fogo, nada, o inferno Skip Tava precisando De uma pra fusão Da arangue que eu vou gastar E outra pra usar no mapa, muito bom É isso aí, tava precisando dela Não veio o que tava precisando Esse cara aqui, mano Esse artista é marcial, cara Ó, que é o Valer do Pinguim Não curto muito Parece que é um Lagmaron Ou um Lux, né? Outro desse, cara, sério Os segundos não dá Termei um desse daqui Lá no... Joguei ele em outro negócio, eu guardei ele Ah, o Homem-Lagart sempre vem, mano Eu acho muito desperdi... Golem de novo? Eu acho muito desperdício Que era vir esse Homem-Lagarto Eu não preciso, mano Ó, que beleza, hein? Ramahel Bom, beleza Foi os cinco aqui Eu preciso guardar Vou guardar pra Food, né? Fora da memória Essa daqui Daqui também vai virar O personagem de vento Daqui eu também vi Daqui não Mas daqui não tem nada a ver Aqui, ó Eu acho que eu já tenho Esse... Esse... Ramahel... Ah, já tem aqui, ó Ó Eu vou guardar Porque depois dá pra pegar LD, cara Com esses personagens Dá dois dele E os negócios lá Você pega, tipo, pedaços De LD Então é bom guardar Esses bichos aqui Pra transformar Em outras coisas, né? Vai virar Fragmento de LD Simples assim Uma multinha eu não vou usar Só porque é bonitinha mesmo É muita Food, né, cara? Peraí, cara Ah, então Vou precisar de uma K ali Aqui E uma pra usar Guardei duas lá Não tô louco Deixa eu ter certeza Que eu guardei, cara Às vezes eu tô louco, cara Eu não percebo isso Não é, duas, cara Beleza Claro que pra dragão Eu vou atrás do que tem que ir Por isso que eu tenho que Achar o O Taru, velho É, beleza LD Vai que vamos gastar Os pedaços do LD Vamos ver Se ele é de lixo Eu já vou dar De fútil Olha que legal Meteoros do fim do mundo Vale a praga Tá com o meteoro Que dá stun na galera Mais um aí Mais um aí pra felicidade de vocês Mais um mamut Bom, vai virar Food Já tem E aqui vamos sumando a 2 Perpente de luz Perpente de luz Se eu poderia estar aqui Defesa aumenta cada vez Que você for atacado Vou voltar 10 vezes A gente guarda Porque eu não sei Qual que é o poder Desses Light and Dark Olha que legal Agora que eu consegui Eu vou voltar com o meta Para todos Lúltiplas vezes E lança a proteção Da alma no aneiro Com o menor de AP Legal Então aqui Mais um LD Nossa Nossa podia brilhar Caçador Não preciso Pergaminho lendário Vai ser só no ano novo 15, 15, 15 Evocações Vamos ver o que temos Nas pedras aqui Cara Um pioneiro Ia ser bem vindo Garota Kung Fu Capitão Pirata Deixa eu evocar Duas pedras Dá pra Tomar lagarto De novo Eu vou guardar Para A próxima semana Que daí Vai ter aqui Oraco Vamos ver O que vem DMS Agora DMS Ali É sempre Uma coisa Louca Salamã Guardaelf Nossa Faz tempo Que eu não vejo Guardaelf Faz tempo Vamos Um Gatamaster Apai Traço mais um Partíssimo Acheio Aê Tava precisando Dela Olha Fechou Agora só falta Um Taru Taru Não lembro Olha Fude Puta Esse que eu já tenho É Inferno Nada 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 Esse cara Aqui Precisava dele Para fazer Outro Que Beleza Uhum É Tava precisando Desse cara Aqui Para alguma coisa Vou guardar ele Nossa Agora Pacotão De picolé Sinto muito Em Tava precisando Carro do sorvete De novo Esse cara Já tenho Vários Desse Opa Olha Quem saiu Podia ser De fogo De fogo Que eu não Tenho Ainda Eu Vim Que Muito Louco Fazer O panda Vamos Bom Galera Então Felizmente É isso Que deu Na live Não saiu Nada Vou Usar Só Na Melhoria Porque Ainda Falta Falta Skill Para Nossa Querida Rina Isso Não Me falha Memória Eu já tenho Eu já tenho Essa app Com priestess Aqui Caramba Cadê Mano Ué Aqui a própria Rina A não ser Que Eu faça Duas Rina Para encher O saco Da galera No futuro Era interessante Né Nossa Mas eu vou fazer Duas vidas Só para encher O saco Do pessoal Nossa Vai ser Muito engraçado Verdade Eu vou guardar Vocês estão Fudindo Ó Porque eu tenho A de vento Aqui Que revive A de fogo Está em falta Ó O Bendito Aqui Eu Eu lembro Eu lembro O que ele tem Aqui Mas ele tem Ataque É só Por causa disso Só porque ele Veio 4 estrelas Só por causa disso Aí né Veio 4 estrelas Vai virar Ledário Ledário Hehehehe Deixa eu ver Se eu já tenho Aquela menininha Darkness Lá Onde é Witch Ah já tenho Cara Não é ruim Quando você tem O personagem Tira o mesmo Do outro Ah não Aqui agora Tem a light Esse cara Aqui também Eu vou guardar Como a Multi Pequenino Que queria Dá para jogar No basalt Depois Então eu vou guardar Essa daqui Eu vou usar Essa serpente Não sei Se ela É interessante Mas por enquanto Guarda Mas deve ser Lixo Que nem essa daqui Ah as bolotas Isso aqui Ataca o inimigo Três vezes A chance de diminuir A barra O dano aumenta A cor com seu HP Blá 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 Cara Serpente é uma coisa Que tem um monte Entendeu Então Meio que não vale a pena Esse cara Que tem que jogar Nesse aqui Olha O cavalhador Do orinjinho Aí como eu peguei Ele versão Darkness Então eu tenho Que Eu tenho que Ver se pelo menos Vale alguma coisa Isso daqui Vai ter muito Desses caras E como eles Vêm sempre Então Esse daqui Também é Food Esse daqui É Food Esse bendito Aqui Aumenta o melhor Daí Todos aliados Blá 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 Terresto aqui Vem muito Deles Esse cara Aqui Que é o caçador Vem muito Mas fazer o que Aqui Vou guardar Para encher o saco De alguém No futuro Terresto aqui Eu vou Dar como Food Já vou até Passar uns Personagens Para cá O que eu queria Era o ímpica Era o ímpica Para fazer A estratégia Lá Né Passar 5 4 1 2 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 12 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 Esse ataque é usado com HP cheio Ah, mas não ignora a defesa Cara, é absurdo Ataca Depois gela o inimigo, beleza Ataca com o Vasco da Cade para a cara Tem que ver aqui, cara Mas se não me falha a memória Acho que não tem nenhuma também Que faça esse esquema aqui Ataca os inimigos Ataca o inimigo Alvo É só o último inimigo Ataca todos os inimigos três vezes Com o círculo de fogo Blá, 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 blá O que está acontecendo aí? Eu sei lá, cara Eu acho que eu confundi, mas enfim Vamos ver o que sai dessa O que sai aqui da Julie Não precisa Vamos ver o que sai aqui dela Vamos ver o que acontece Da Julie Aqui não, já era Mas eu vou travar ela aqui Oh, caramba É engraçado, cara Que daí o personagem Fica com a CF aqui embaixo Ah, eu vou travar ela Ela está travadinha Esse aqui também travou Esse daqui é coisinha lá Eu só subi o outro personagem aqui Ah, está aqui Vamos lá abrir as foods Estou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal E fui Antes eu só queria esperar O vídeo acabou ali já Acabou lá Não se estresse Acabou o vídeo Entendeu? Cara, como pega múmia, né Esse tubarão louco ali Eu preciso Jogar esse tubarão Em cima daquele outro Bicho dele lá Não lembro, mano Esse daqui vai precisar De outro CAS aqui Falta o outro Põe aqui o outro Fica tudo como é Vamos lá Então É o elfico que vem sempre Então Os elfico Ele é o que mais Melhor que funciona Na verdade Esse daqui vai pra Da vida pra carne Esse daqui não me representa Vamos ver O arqueiro Meu Deus do céu Esse cara aqui, mano Eu tava aguardando ele Pra fazer alguma coisa Que eu não lembro Ah, ele tá aqui Tem uma harmonia Guardadinha Segura ele mais um pouco Então vai esse cara aqui Ele deu uma diminuída Ele tem bastante bicho Olha, esse daqui é o Poxa no tempo Se eu não tenho Se eu aggp atar pra guardar Dando aqui Não é Deve dizer que eu não tenho Se eu aggp é cheio Tu não for a sua vez Eu tô Tá reletando Então tá, né Essa dor aqui Não sei cara, esse golinho aqui não tá cíclico eu queria a mesma coisa eu queria usar onde? ah, pra ver o esse maluquinho de tempo acho que acabou humm 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 um eu vou mexer depois deixa ela lá esse cara quer ver outra coisa vai virar food food de lendário esse bonequinho aqui deixa eu ver coleção colecionáveis o que eu vou usar onde é o bonequinho que eu ia fazer alguma coisa aqui ah já ta... deixa eu ver esse bendito aqui esse bendito aqui vou ter que gastar esse cara aqui esse aqui vai ser food pra carne cadê o tubarão mano? eu tenho o tubarão de água aqui eu pensei que eu ia usar esse tubarão de água pra alguma coisa né juro pra vocês mano, nunca usei pra nada mas eu vou dar as food dele então dente melhoria queria só tirar o azulzinho lá vou tossir hummm hummm não guardei as food dos negócios aqui não só porque eu achei bonitinho vamos ver é o gun pig beleza tem outro barulho louco cara eu sei que eu não vou usar pra nada esse tubarão mas isso que é foda mas enfim só pra ter cara colecionáveis vou usar pra nada velho pra guardar a kali eu vou usar as duas né parece que eu mexo nelas agora mano se dá uma vez se eu for alguma coisa acho que as duas estão aqui tem skills ainda ó é como eu vou usá-las né eu já vou pra cá então posso mandar mais os ms e daí eu finalizo direito vamos lá beleza mais três aqui oooo raio mas como dá pra dar skip opa sucubo já ateio cara tirei seis tempo atrás não no ld não ld não no lendário que é muito boa esse cara aqui que eu precisava eu não sei galera me falem aí se a ling ling é boa nossa acho que eu precisava não aqui eu não preciso mas mais mais um feifador é mais velho outra bruxa mística engraçado que não vem aqui ó esse bendito aí ó pronto ele que eu queria vamos mais vou ver mais múmia engraçado que realmente não vem ld né cara nesse esse negócio aqui cara opa aí ó era você que eu queria é o esse outro aqui ó é o taharo será que tá boa aqui hein quer dizer né olha pegar outra coisa ó mais uma duas arangue já ah não já fiz né do sumon agora né se não me falo a memória eu tenho esse de de água ó sério mano arpia só arpia não brilhou não brilhou viu vai que não então é isso galera depois eu vou já vai ir sumonando aqui cuidando da foodzinha ali como que vamos aqui acho que não vai vim nada de bom food pro bonequinho lá nossa uma zona que eu precisava aqui agora eu não preciso mais tá bom isso galera pergaminho de luz escuridão os lds pergaminhos lendários eu vou fazer só semana que vem que daí eu vou ter mais um pergaminho lendário né então é isso meus queridos vou fazer runa pros bichos lá é um bicho louco e vou ter que fazer a food pra aumentar o level ali como é que tá aqui tem 13 agora é me dei mal deixa eu já guardar aqui o que eu preciso oh caramba guardar ou desguardar né o que eu precisava era de uma de uma archer de vento que é da minha estratégia mas daqui eu vou ter que usar esse imp campeão aqui e eu vou dar esse outro imp de fuego ó um food pra ele não precisa pra nada eu ia ver se esse harg aqui de de água na minha coleção eu tenho vários hargs aqui aqui já tá é o mesmo bicho o que mais vem de fogo tá aqui sabe lá deus onde é que eu vou usar isso aqui tá maximizado 1 3 tem mais harg aqui harg de vento um lugar cadê 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 Nossa, esse tubarão aqui Até que eu tô fazendo com esse tubarão aqui, mano Juro que eu não sei, mano Vou vender esse tubarão aqui Ah, essa daqui eu fiquei de fazer alguma coisa Com essa Amazônia de Água, mano Mas acabei de esquecer Cara, foi pro Limbo, Amazônia de Água, mano Ela foi pro Limbo Sério, cara Eu ia fazer alguma coisa com essa habilidade aqui dela Mas, cara, não... Não sei, mano, foi pro Limbo Tá aí, esquecido Esse cara aqui também tá aqui, esquecido Cara, é FUD, mano Esses três aqui Esse daqui também é FUD O que eu vou fazer com esse cara aqui, mano Cara aqui, FUD Eu não sei porque eu guardei, mano Nessa Amazônia de Água, galera Algum motivo tem Aqui é FUD Esse daqui é o Imp que eu tô guardando Os Imp de Fogo, mano Só pra poupar skill lá do... Esse cara aqui, ó Ah, já vou passar isso pra cá, né Eu vou o Palo... O Palo Eios É assim que fala o Palo Eios Cara, aqui também eu tô guardando Era pra fazer um combo de defesa meio neca Mas nem se figura vai nessas cidades aqui Hum, deixa eu ver aqui o que vai precisar Deixa eu ver aqui o que vai precisar Deixa eu ver aqui o que tem aqui também Vou pegar um FUD maroto lá Peraí 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 Peraí